Engenheiros, agrônomos e florestais estão sendo capacitados no combate a uma nova praga que já está presente em Mato Grosso. É a chamada broca conígera. Ela atinge principalmente a madeira teca. Em Mato Grosso, a teca é plantada em 60 mil hectares. A espécie florestal está sob ameaça de uma praga. É a broca conígera. Ela é comumente encontrada em madeira seca ou em processo de secagem. No estado do Mato Grosso, nós temos ela pontualmente encontrada no Distrito Industrial de Cuiabá e ela não é disseminada nos campos de produção, nem de teca e nem de outras essências florestais. A broca conígera pode ser combatida com armadilhas feitas com garrafas plásticas, álcool e água. Essas armadilhas são colocadas tanto na área de produção, quanto em madeireiras, serrarias, pátios de espera, enfim, em locais onde essa praga possa aparecer. O grande desafio no combate à broca conígera é o meio de propagação da praga. Essa praga, ela veio do exterior, num móvel, e ela se dissemina pelo ar. Mas a dispersão dela é muito baixa. Então é por isso que nós temos grande eficiência no controle e na manutenção dela em pequenos locais. Os conhecimentos repassados pela pesquisadora Muriel Santos Rizental fizeram parte do curso de certificação fitossanitária de origem sobre a praga quarentenária broca conígera. A capacitação foi para engenheiros agrônimos e florestais. Essa praga, ela é detectada devido à biologia dela, é uma broca pulverizadora, ou seja, ela torna a madeira em pó. Então a gente vê os furinhos, nós vemos o pó, e ela é controlada com medidas preventivas e também curativas. Mas no nosso estado, principalmente medidas preventivas.